São enoites assim, em que você me faz falta São enoites assim, em que o luar rar me sufoca Se você não pode dormir, você quer gritar Que está sofrendo um dia me fez Sofrer pra valer A cidade agora é cinza, pois as duas não tem mais você O meu olhar cada vez mais triste, sem me agra pra esquecer Esse mundo underground, as pessoas te controlam Mas vou desfilar de renda solidão Nesse carnaval Parado na esquina, sem ter nada pra fazer Não sei pra onde vou Mas estou pronto pra arrasar Falo de liberdade, vou fazer o que tiver vontade Penso em meu futuro e nada nele Me satisfaz Nossa hora chegou, não temos tempo a perder Pois você já se perdeu E eu preciso me encontrar Vamos nos desfilar Vamos nos desfilar Vamos nos separar Vamos achar um outro alguém Para amar Outro alguém para amar Na cidade cinza Outro alguém para amar Na cidade cinza Ho 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 Legenda Adriana Zanotto